Olá você! Seja muito bem-vindo ao nosso fascinante mundo do autismo! Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, dá o seu like e compartilhe! Compartilhe, compartilhe, compartilhe muito! Isso mesmo, essa roda que movimenta a gente para fazer a gente ser mais feliz e fazer mais pessoas felizes. E por falar nisso, no último programa eu falei que era um programa muito especial e hoje eu estou querendo falar de novo, mamãe, posso? Como se eu precisasse pedir autorização para a minha irmã há 22 anos, né gente? Mas eu estou vendo porque ele acha todos os programas super especiais. Mas esse é mesmo, e eu vou falar por quê. Nós vamos falar do lançamento do novo livro dessa mulher brilhante aqui, Selma Sueli Silva. Brilhante é por conta de filho, viu gente? É brilhante sim, por conta de filho. Muita gente acha, muita gente acha, não sou só eu não. Camaleônicos é ao mesmo tempo o livro, a reportagem e denúncias sobre as dificuldades dos autistas para serem compreendidos. Diante da burocracia e de uma cruel indiferença, são muitos os que desistem de lutar pela aceitação, levando a todos de seus dotes peculiares. A sociedade aceita mais uma palavra escrita em papel ou um carimbo e a assinatura que o pedido honesto pelo respeito à diferença. Entender o autismo não foi fácil, mas difícil foi entender o que eles achavam que era o autismo. Essas opiniões estão entre as muitas que foram colhidas pela autora, repressas de emoção, de decepção e também da esperança de quem tantas vezes precisa se camuflar para viver. Ai, como eu sei disso. Camaleônicos. Antes que eu participei da produção desse livro, participei da apuração, mas o lugar de fala, quem vem aqui escrever esse livro era a minha mãe. Pois é. Gente, a minha vida toda sem o diagnóstico, eu tive uma dificuldade muito grande no serviço, que eu não trabalho sob pressão, competição me arrasa, que eles falam assim, não, competição, desafio, vai. Não. Cooperação me leva a lugares nunca dando desnavegados, mas é a tal da competição, sabe? Nem a pressão, nem... Só que anos depois, já com o diagnóstico, eu arrumei um chefe muito danado. Eu quero que você escreva um livro sobre autistas adultos. Que tiveram o diagnóstico depois de adultos, inclusive. Porque a gente conversa muito sobre isso. E o Victor sempre me falou, poxa mamãe, isso aí dá um livro bacana, faz, faz, faz. Uma grande reportagem. Começou despretensiosamente, agora é uma grande reportagem mesmo. E eu te agradeço por isso, filho. Porque como jornalista também, o Victor viu naquilo a possibilidade de uma reportagem em que desse evidência, que desse luz a tantos autistas que foram diagnosticados, até aqueles que não são diagnosticados ainda, e que sofrem... Formalmente? Formalmente. E que sofrem aí, camaleonicamente, vida fora. Então, aqui eu falei com mulheres, falei com homens, falei com especialista, doutora Raquel Delmonde, que já é conhecida da gente, com a Natália Costa, que é diretora do Senza Betim, que trata de casos de autismo mais severo. Enfim, falei com tanta gente e aconteceu uma coisa muito doida. Eu fiquei muito mexida. Gente, vocês não têm noção da riqueza dessas vidas. Vocês não têm noção do universo que cada uma dessas pessoas que estão aqui dentro cada universo desse, vocês não têm ideia de como ele é emergente, de como ele é muito maior do que a gente possa imaginar. Aqui tem uma realidade colhida de uma autista de Portugal, a Rita Nolasco. Tem de uma outra autista que mora lá em Portugal, embora seja brasileira. Uma brasileira, uma psiquiatra. E tem vários outros autistas aos quais eu agradeço profundamente, porque hoje eu sou mais rica. Hoje eu sou mais rica porque vocês toparam compartilhar a história de vocês comigo e permitirem que eu compartilhe com todos vocês, com todo o público. Porque isso aqui, gente, eu espero que ajude muito o educador, principalmente na fase universitária, além do ensino médio também, a entenderem esses autistas. Porque quando não são entendidos, quando não tem a luz jogada nas suas habilidades, eles acabam sofrendo, mas sofrendo tanto, que aqui tem o caso de uma menina, que eu não vou contar o nome ainda, que ela acabou desenvolvendo várias outras condições coexistentes, antigamente chamadas de concordidades, porque não acertavam no diagnóstico dela. Então, assim, aquele sofrimento na universidade... Mudar de diagnósticos invocados... Aquele sofrimento na universidade, aí um diagnóstico que não era bem aquele... Enfim, eu vou te contar, eu parei e tive que respirar um dia antes de continuar escrevendo. Então, aqui tem pedaços em que eu escrevo sobre o que eles me falaram, tem textos deles que eu deixei na íntegra, porque até esse jeito de se expressar e de escrever, dá pra você conhecer cada autista aqui. O editor do livro, Roberto Mendonça, que é meu pai, inclusive, ex-marido da minha mãe, ele pôde fazer uma espécie de prefácio, em que ele fala tanto da visão dele, como a minha mãe se alterou depois do diagnóstico, como ela se empoderou depois do diagnóstico, mas também fala como ela... Ela também fala de uma questão mais técnica, da edição, que o mais importante da edição desse livro é respeitar a forma como os autistas, cuja maior diferença está na comunicação, como eles se comunicam. Então, o editor teve essa preocupação de respeitar como os autistas se comunicam. E tem aquele medo de que o autismo é uma coisa só infantil, que só tem criança, e hoje a gente está tendo muitos diagnósticos precoces, ainda bem, é o ideal mesmo, mas a gente tem que entender que o autismo é uma condição, não é uma doença e, portanto, não tem cura. Então, se as pessoas continuarem com a autista, elas vão aprender a mascarar, vão ser caralhões nesse mundo, mas elas vão continuar convivendo com esse cérebro que tanto tem o potencial para o bem quanto para o mal. É, então depende de como a gente vá conduzir. Quando ele fala para o bem ou para o mal, é nesse sentido. Condições favoráveis que entendam esse ser humano, ok, valor para a sociedade. Condições desfavoráveis a esse ser humano, a sociedade perde elementos, talentos, seres humanos maravilhosos. E aqui, tanto tem autista diagnosticado em adulto, que tem que ouvir na escola, na universidade, de professorar, mas você não parece autista, não, você não é autista. Mesmo com três diagnósticos, de médicos diferentes. Como também tem um caso, o livro já estava pronto. E eu vi esse caso no Face e eu pedi à pessoa, que é aqui de Minas, né, aqui de Belo Horizonte, é Adriano Torres. Por favor, compartilhe isso com a gente, escreva sobre isso para a gente, porque a pessoa, o que me deu impressão no texto que ela derramou, ou como ela diria, que ela vomitou, o que me deu impressão foi que o profissional do lado de cá pensava assim, ah, para que ela quer um diagnóstico assim? Então, lidando com vidas que não sabem a dimensão do que ele está mexendo. É. Muitos profissionais têm medo e até receio de dar o laudo para o autista adulto, porque acham que a gente vai levar a vida dele e dá conta. Isso não é isso por bobagem, até porque esse autista adulto corre o risco de ter uma crise, e ser internado e receber um diagnóstico equivocado e, digamos, mais grave do que de autismo, pode causar consequências piores para a vida dele. O diagnóstico de autismo é um norte, em qualquer fase da vida e é importantíssimo. Olha só, isso de falar assim que o autista é super sincero, fala tudo, me lembra de uma das frases que mais me incomodaram nessa minha busca pelo diagnóstico. Foi ouvir que você quer ter o diagnóstico de autista para ter o direito de mandar todo mundo tomar no pico? Olha, gente. Não. Não era para isso. Você tem o direito. Porque você tem o direito de se conhecer e de ser uma pessoa melhor, de se aprimorar cada dia. Não é porque você está mais velha e não tão velha assim, mas mesmo se você está tentando, você teria o direito de se conhecer e de se aprimorar. É direito da gente e sem contar que a gente é que sabe do que a gente precisa para se conhecer, para ser melhor, para inclusive ter uma relação melhor com a sociedade. Só a gente sabe o que passa dentro da gente. Esse livro vai ser lançado também no Simpósio Internacional sobre Educação Inclusiva, mas você já pode adquirir também no link que a gente vai colocar... Assim, fala, Vitor. Na descrição. No link que a gente vai colocar na descrição. Combinadinho? Eu acho que vale a pena. Ah, e tem mais. Eu não sei para falar, mas eu adorei. Ainda tem mais. O Vitor me fez fechar um pacote, me fez aproveitar antes de mandar os livros para a gráfica, de eu ter noção do preço dos livros, ele me fez fechar um pacote que cada livro que vai ser lançado, esse meu, do pai dele, menino artista, a R$35,00. Então é isso aí. Eu espero que vocês gostem, ok? Ok. Até a próxima. Tchau, tchau.